Oi pessoal, essa segunda tentativa da gravação do meu vídeo e a gente tem aqui dois comunidades especiais, o Lucas85, cadê ele? E o Manolito Filho Al, e a gente vai testar aqui o novo Snowbob, o novo Bob, é o Snowbob, eu ainda nem mostrei pra vocês né, eu espero que eu vou mostrar, tá aí na tela como é ele, enfim, ele veio com um erro, que toda vez que você usa ele, você ainda é ainda, você ainda, você ainda é seu avatar do Roblox e você é, você tá no lobby quando você ainda vai spawnar, e quando você spawna, o seu nome fica vermelho, cadê você Manolito? Eu tô na mansão, olha aqui ó, ele era pra ser o Snowbob, agora só que ele tá assim, ele não consegue dar dano, olha, a gente tá só dá pra se matar, só dá pra se matar aqui agora na água, mas não dá pra morrer pra ele, e aí tipo, eu fiquei muito decepcionado, a boa notícia é que o Bob chegou e a marca, ele chegou com bug, meu Deus, meu Deus, corre, 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 meu Deus, se eu tocar nele, ele morre, vem, enfim, só isso, o vídeo né, eu tava, fui tentar gravar na primeira vez, eu fui o Bob, entre aspas, morreu, só que, é, o problema é que, é, o áudio tava muito estourado, o meu som aqui ó, tava muito alto, então, toda vez que eu irei gravar, eu vou deixar o som do Roblox super menor, entenderam agora? Entenderam né? Valeu, só foi isso, e agora um tchau dos meus amigos aqui, tchau, tchau, e tchau. Você não está participando no vídeo aí ó.